É isso aí galera, iniciando os nossos trabalhos no Honda City, olha aí, top demais né? Então primeiro a gente vai identificando todos os locais para colocar o kit, posicionamento, olha aí, já desenvolvendo suporte para o redutor, então trabalho diferenciado, aquele trabalho com uma instalação top, esse é o nosso trabalho, é garantir um resultado fantástico, um resultado duradouro, não é aquele negócio que amanhã ou depois você se arrepende ou eventualmente o kit está esfarelando dentro de um ano, não, o cliente roda bastante, precisa colocar algo bem feito, com qualidade, para ele não ter surpresa e não ter dor de cabeça, por isso que a gente faz o que a gente faz, é um carro também que já é bem rodado, porque o cliente trabalha com vendas, o carro está com duzentos e poucos mil quilômetros, olha aí, automático, show de bola né? Mas interaço ainda, quando o carro é bom, é que nem um kit de gás, quando o kit é bom, é assim ó, você roda, 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 mas continua em bom estado né? Show de bola né galera? O cliente carrega mostruário, mala, pediu aí um certo espaço para a gente, então vamos deixar e dar aquele talento aqui para ficar top no gás. Já estamos bem adiantado com a nossa instalação do Honda City, nós já estamos aqui posicionando a parte elétrica, já vai ser montado o kit, olha aí o suporte que foi feito só para a válvula ó, está vendo? Esse trabalho é um trabalho exclusivo com muita qualidade ó, olha só, para você ter uma durabilidade maior, uma instalação mais top, todo um trabalho desenvolvido, para que verdadeiramente seja algo que vale a pena sair de tão longe né? Navegantes é uma cidade bem longe daqui e o cliente fez questão de fazer esse trabalho e agora nós temos que honrar com o nosso trabalho também. Beleza galera? Se vocês estão curtindo aí, deixa aquele like, se inscreva no canal, curta os nossos vídeos e compartilha também com os inscritos aí, com quem não é inscrito do canal. Aqui nós estamos com a Fiat Strada, dando aquele talento também, top demais né? Olha aí, estamos colocando aqui o cilindro de 25 metros cúbicos, já fazendo toda a parte de furação para depois colocar aqui um cilindro top. Né? Valeu? É isso aí galera, olha aí, nós já estamos fazendo o processo de calibração, né? Olha só. Injetor por injetor, fazendo o mapa do carro e depois que a gente fazer essa configuração, amanhã a gente vai fazer os testes de rua, que é aquele afinamento e nós vamos dar um talento. Olha só. Gasolina. E daqui a pouco ele vem para o gás. Top né? Olha aí. No gás novamente. Olha aí o nosso Honda City. Nesse Honda nós estamos colocando um reset de nível de combustível, que o marcador dele baixa para a reserva, né? E o reset ajuda a ir fazendo essas correções, para que você não ache que está consumindo gasolina junto com o gás. Nesse carro a gente fez uma inovação, que é trazer o suporte duplo que nós confeccionamos aqui, em cima da longarina, que dá o apoio, né? Embaixo também da bateria, que dá o apoio para o redutor. Olha aí. E também a válvula de abastecimento. Tudo próximo um do outro, o que facilita muito na hora de fazer a inspeção, na hora de fazer uma análise e até verificação, se tiver algum tipo de vazamento, né? Cada vez mais a gente vai evoluir nos processos para aprimorar a questão da instalação e também da questão de manutenção, né? Danilo, que tipo de manutenção? Manutenção sempre vai ser de olho em vazamento, que possa ter, e eventualmente as mangueiras, que a gente faz um trabalho para fazer o aquecimento no redutor. Então a gente faz uma interferência na mangueira e água também do ar quente, né? Para esquentar o redutor, onde o gás passa e depois vem aqui para a flauta dos bicos. Ok, galera? Então é isso aí, nosso Honda City top no gás, né? Todo bem trabalhado, toda a parte elétrica bem construída, chicote, tudo padrãozinho de montadora para ficar aí um serviço bem top para um cliente que viaja bastante com esse carro. Nós estamos trocando o jogo de vela deles, ó. Colocando uma vela de irídio, né? Uma vela que tem uma durabilidade muito maior, top demais, né? Um centelhamento perfeito. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês na maquininha como que é o centelhamento de uma vela desse nível do que uma vela comum. Se liga aí. Olha aí, ó. Isso aqui é uma maquininha da NGK, que a gente mostra uma vela convencional. Tá vendo? Uma dispersação ali da centelha, ó. Ela vai pulando, ó. Isso é uma vela comum. E já numa vela G-Power, que tem um material mais nobre, ó. Ela é mais contínua. Então tem uma queima melhor, ó. Excelente para o GNV, excelente para o seu carro também, obviamente, ó. Tá vendo? Então é isso aí. Só mostrando um detalhe. Top demais, né? Top NGK. Tamo junto. É isso aí, galera. Olha o nosso Honda City, né? Tudo um aproveitamento do porta-mala que o cliente pediu. O cliente carrega mostruário, malas aqui. Então ele falou, Danilo, nós precisamos de um espaço maior. Então a gente colocou essa configuração de dois cilindros, um em cima do outro, né? Toda a parte de fixação que a gente fala, e vedação muito bem feito, com muito critério. Então esse é o nosso trabalho de instalação de GNV bem feito e com qualidade. Quando a gente fala em instalação, a gente não está falando só kit. A gente está falando todo um conjunto dentro de um padrão original com todo o zelo e cuidado do carro do cliente. Olha só o estepe, como sai tranquilo, né? E eventualmente, o cliente tem todo esse espaço aqui do porta-mala, ó. para poder colocar a sua bagagem, o seu mostruário. Ok, galera? Então é isso aí, mais um trabalho bem bacana feito por toda a nossa equipe da Lael Centro Automotivo e o carro ficando top no gás. Já com o acabamento final, top demais, né? Esse é o nosso Honda City. Show de bola. Vou mostrar a chavinha comutadora para vocês. Olha aí. Acabamento top. Aproveitando aqui, né? Só trocar o espelhinho depois. E aí, agora, nós vamos fazer um giro aí com o carro finalizado, testado e aprovado. Mais um Honda City top no gás. É isso aí, galera. Estamos entregando aqui, finalmente, com o Marcos e a sua esposa aqui. Chegaram de Maringá hoje de manhã. venderam tudo que tinha direito. E agora eles vão para a Concórdia, Santa Catarina. Olha só, andam bem, hein? A média é 5, 6 mil quilômetros por mês, né? Nossa, então roda bastante. Ficar na mão de combustível caro não tem como, né? Isso. Então precisa economizar mesmo e eu andei um pouco no carro agora há pouco e realmente ficou excelente no gás, na minha concepção, mas também tem a concepção do Marcos aqui que dá o veredito final. Por enquanto, a primeira volta que eu estou dando com ele agora é depois de instalado, né? Isso. Mas também já dei uma volta com o teu mecânico aí, também ficou muito bom. O desempenho está legal mesmo. Não senti diferença entre combustível gasolina e combustível gás no desempenho dele, né? Isso. Mas aí agora a economia vai ser maior, né? Com certeza. Ainda mais que o gás lá, embora teve um aumento lá em Santa Catarina, mas o gás ainda tem um preço bem legal lá. Ainda está compensando muito. Compensando muito em relação à gasolina, né? R$ 2,50 lá. Eu andei fazendo uns cálculos aí agora de onde eu moro até São Paulo eu vou gastar R$ 60,00. Olha que beleza. É, 580 quilômetros com R$ 60,00. Muito bom, né? É. Na gasolina é bem mais. É, excelente. Maravilha. Mas, gente, eu queria agradecer de coração aí a confiança de vir até a nossa empresa. Eu sei que foi um esforço que vocês fizeram, né? Um investimento também de deslocamento e tudo mais. Embora trabalhar também na região, mas a gente sabe que é um sacrifício. Três dias que tem que aguardar e tudo mais. Mas eu agradeço de coração aí a oportunidade que vocês nos deram e fico muito feliz de ter conhecido vocês. Opa, da mesma forma nós, né? Isso. E eu, quando decidi instalar a GNV mais uma vez, optei por seriedade no ramo, optei por experiência no ramo, né? Porque a minha primeira experiência com a GNV não foi satisfatória. Então, essa é a segunda. Então, foi um ponto decisivo. Que bom que a gente conseguiu. Foi um vencimento de experiência, né? Legal. Agora é só economizar e testar a ver se ficou excelente mesmo. Top no gás. Maravilha. Isso aí. Top no gás. Quer falar alguma coisa? Tá ótimo. Maravilha. Então, que Deus abençoe o trabalho de vocês, que prospere, que os negócios dê tudo certo, né? Cresçam. Amém. E conta com a gente naquilo que precisar. Ok? Se possível, contaremos sim. Então, é isso aí, galera. Deixa seu like se você curtiu, se você não é inscrito, se inscreva no canal, compartilhe os nossos vídeos e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um grande abraço. Abraço. E aí Tchau. 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 E aí